É mesmo assim son, let's go to the point, isso é obrigado a especial do Kent Jack, aliança rara, yeah, kill a hueco, boy, x, day, boy, mostro bem, game Yeah, reparem bem como eu aguento, vamos dizer que nesse estilo Tô aprendendo a me defender, a moita não gostei de fazer Quem é você pra se entrevir, no que a gente faz, nós somos bons, nós somos dois Pois é que sim, querem te dizer, o pinto é quente, abatido e arrogante, sou pequeno mas pode te dizer, é meu gigante Eu sou o Drácula, colo os olhos no M.I.C, vás pular, é coisa séria, a sair disparado como um foguete a todo momento Amigo, rima é também saborosa que eu te amo o feto, rima é bem doce, faço-me sentir nesse fio Quando me der, sei que sim, vai respeitar o meu perfil, sou correto, muito direito, é que se prepara mesmo quando era feito É correto, então já não gostei de fazer, junto a ti é nós que não basta arrepender Muito pelo contrário, vais curtir um bom cenário, venha no distante, seja o primeiro voluntário Eu sei, mais treinado que os textos, arranger, sapo danger, sou o compositor, tenho o produtor e manager Mais potente que usar, WhatsApp não abusar, meto as damas dessa cara, vou usar Sou um gado, boy, ninguém me destrói, meto um rola high, eu não estou comendo o cara cai Qualquer eira, repente, a defomada é meu talento, não é toa, que nunca as pensa que um gás é perfeito Isso é o Congo, pova, niggas, ponteleza, escapu, de final e tu, se não curte, jama, tu Ei, niggas, te amo a fara, antes de falar, tenho vergonha na cara, sim, donos da área Aliança rara Ei, niggas, te amo a fara, antes de falar, tenho vergonha na cara, sim, donos da área Aliança rara Eu sou o xincanta, o elegante da aliança, vejo o que para tudo e uma dama me espanta Mostre, bang, crew, eu sou um vlack, macala, equipados com a habilidade, a gente adora o que fala Nós já chegamos, camarada, que estamos de novo, agora nunca na street, é o presente do povo Nós somos best, niggas, quem nos olha e briga Somos aquilo que encanta, niggas, gente espanta, nós somos aliança, até o meu beat te cansa Niggas, gente, somos nós, fizemos lama de rima, hip-hop fenomenal, isso é mudança de clima Tipo nada, boy, boa vida nos consegue, agora somos galantes, like Johnny Tosteba Ei, niggas, te amo a fara, antes de falar, tenho vergonha na cara, sim, donos da área Aliança rara Ei, niggas, te amo a fara, antes de falar, tenho vergonha na cara, sim, donos da área Aliança rara Já cá cheguei, é para pôr o mundo em brasa, a pôr o rap na desgraça, e acabaram com a outra raça A conexão de rappers quentes, tu não fazes parte do jogo, mas dá mais do teu placo Agora tem novo tono, que iria martelar na cabeça e coração, respeito, sente, flow em alta dimensão Tenho brilho pra tá, aleijado tipo satã, não te metas com essa aliança, like who tem plan Essa cena é bem hard, destraçou ao começar, qualidade acima da média, não há por que parar Isto é muito bem cru, niggas, entei a pancada, flow flow neste beat, deixa pa que dou frustrada Ei, niggas, te amo a fara, antes de falar, tenho vergonha na cara, sim, donos da área Aliança rara Ei, niggas, te amo a fara, antes de falar, tenho vergonha na cara, sim, donos da área Aliança rara Ei, niggas, te amo a fara, antes de falar, tenho vergonha na cara, donos da área Alianz Sahara Ei, não que esteja amado fará Não se esqueça de falar, tem orgulho na cara Alianz Sahara Ei, não que esteja amado fará Alianz Sahara Ei, não que esteja amado fará Alianz Sahara Alianz Sahara